Raíssa Felipe de Paula, de 11 anos, mora no bairro Santa Helena, em Governador Valadares. A família informou que ela saiu de casa às 10 horas da manhã deste domingo. A adolescente usava uma blusa preta, calça marrom e um tênis de oncinha. Depois que perceberam que a menina não havia retornado, os familiares fizeram buscas para localizar Raíssa. A menina teria sido vista às margens da BR-116, em Santa Rita de Minas. Eu sou a mãe da Raíssa. A Raíssa tem 11 anos. A Raíssa desapareceu de casa ontem às 10 horas da manhã. Eu tive informações que a Raíssa estava passando lá em Santa Rita de Minas. Ontem eu fui atrás dela, procurei por lá, eu não achei. Quando estava em Governador Valadares, a menina de 11 anos teria dito a um taxista o desejo de ir para São Paulo. A mãe da adolescente pede para as pessoas que avistarem a menina que entrem em contato com a família. Vocês que vêem ela em algum lugar, por favor, entrem em contato comigo, porque eu estou desesperada. Eu já nem sei mais o que eu vou fazer, entendeu? E eu estou angustiada demais, gente. Ela é só uma menina. Ela tem 11 anos. Pelo amor de Deus. O telefone de contato da família é o 033-99903-7894. Tudo.